Caros amigos e amigas do blog Revolução Brasileira de 1924 e da página do Facebook Revolução de 1924, quero dizer a vocês que recebido o professor Marcelo Assunção, seu último livro, São Paulo deve ser destruída, uma história contada pela boca dos civis, vitimados pelos terríveis bombardeios que destruíram a maior cidade da América Latina durante os 23 dias em que a Revolução permaneceu em São Paulo. Uma leitura incrível, fácil e por isso muito prazerosa. Agradeço ao professor Macir pelo livro autografado que me enviou. Curta a página do Facebook e recomende o nosso blog. É isso.